Um baile para celebrar o dia do professor. O baile da educação reuniu professores do setor, como inspetores, merendeiras, motoristas, coordenadores e docentes. O evento foi uma homenagem a todos os envolvidos na arte de ensinar. O baile da educação aconteceu no clube de tênis Catanduva e teve como atração principal tributa a Tim Maia. Parabéns aos mestres que formam e humanizam pessoas para que possam exercer a cidadania de forma plena. O baile da educação aconteceu no clube.